Fala pessoal do canal chuteira de craque tudo bem com vocês galera então é só vim agradecer vocês aí cara agradecer vocês aí por ter chegado a marca de 3 mil inscritos aí no canal uma marca muito importante para mim principalmente que já tinha um canal aí perdido aí né e também era de 3 mil inscritos eu resolvi gravar para essas B.O. aí então é tá bom continuando vídeo aí é isso pessoal queria apenas agradecer vocês aí para chegar nessa marca histórica no canal e que nosso canal continua crescendo cada vez mais aí né quem sabe o dia não chegar aí a 10 mil inscritos aí né e também pessoal é dizer que eu conto muito com o apoio de vocês aí no canal né para sempre dar like no vídeo aí comentar alguma coisa aí se você achar interessante e comentar né Claro então pessoal para quem não sabe também tem um canal de jogos também aí que é o Snoddy Red Gameplay aqui no YouTube faça o like pessoal todos os dias na Twitch vão lá me acompanhe lá você gosta de jogos também de games aí vamos lá trocar uma ideia na Twitch aí é muito legal vocês lá comigo lá participando lá com a galera lá no chat lá brincando se divertindo para quem quiser saber mais sobre meus outros canais vou deixar aqui embaixo no link na descrição tanto da Twitch tanto do canal no YouTube e é isso pessoal mais uma vez aí muito obrigado a todos vocês aí tamo junto pessoal mais uma vez brigadão de coração aí sem vocês nada disso seria possível tamo junto um abraço para os Nothead e tchau E aí